Música Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá E estas são as principais notícias do dia 28 de agosto de 2019 Faixa de Gaza, terrorismo contra terrorismo ISIS matou três policiais do Hamas e caça das bruxas já começou O Ministério do Interior da Faixa de Gaza anunciou que dois policiais foram mortos em uma explosão perto de um posto policial No entroncamento de Al-Dardud, no sul da Faixa de Gaza Também foi relatado que os mecanismos competentes estão investigando a natureza da explosão O Ministério da Saúde de Gaza disse que os dois mortos no incidente foram Salame Majad Nadim, de 32 anos E Alaa Ziad Al-Grabili, de 32 anos Além disso, dois homens e mulheres ficaram feridos Os palestinos relataram outra explosão na Faixa de Gaza que ocorreu na cidade de Gaza, perto da costa Também no relato foi dito que a explosão aconteceu perto de uma delegacia de polícia As forças de defesa de Israel disseram que não realizaram nenhuma operação militar ou secreta na região O líder do Hamas, Ismail Hanid, se dirigiu em relação às duas explosões na Faixa de Gaza, dizendo Estamos confiantes de que vamos assumir o controle da situação e alcançar todos os responsáveis pelas explosões Hanid disse Qualquer que seja a causa das explosões, a situação está sob controle E as forças de segurança do governo dirão o que querem fazer Ele acrescentou Não há medo em Gaza, superamos coisas muito mais sérias e maiores O Ministério do Interior, do Hamas, na Faixa de Gaza Anunciou que três policiais foram mortos nas duas explosões do Sul e a oeste da Faixa de Gaza Comunicado, o Ministério disse que outras pessoas ficaram feridas Incluindo uma em estado gravíssimo O porta-voz do Interior de Gaza, Liad Al-Buzum Disse que as forças de segurança da Faixa de Gaza estão se concentrando na busca de responsáveis pelas explosões As mãos pecaminosas daqueles que cometeram esse crime não escaparão da punição Enfatizou Al-Buzum Caça às bruxas O Hamas lançou uma extensa onda de prisões na Faixa de Gaza Contra ativistas afiliados ao ISIS da Península do Sinai Grupos salafes e grupos islâmicos radicais Como se o Hamas não fosse um deles Quando isso acontece, normalmente o Hamas prende e tortura todo tipo de gente Independente se está ou não envolvido nos crimes Hamas age exatamente como na Inquisição Primeiro tortura até quase a morte e depois pergunta Pessoas que estão à beira da morte não confessam a verdade Eles dizem o que os torturadores querem ouvir para morrerem sem mais sofrimento Ontem uma equipe do Hamas foi ao Egito implorar que o mesmo exigisse de Israel fornecer combustível No nível que fornecia antes dos disparos de mísseis há dois dias atrás E permitisse a entrada do mesmo número de caminhões que permitia antes Mas receberam uma dura resposta dos intermediários do Egito Que disseram Se não pararem todas as agressões a Israel Não vamos intermediar e uma operação militar de Israel baterá as suas portas Rumores de guerra O Estado de Israel fez ontem uma reclamação direta ao Conselho de Segurança da ONU Contra a atividade do Irã na Síria Israel entrou com uma queixa no Conselho de Segurança da ONU Contra as atividades terroristas do Irã E suas milícias financiadas por eles em território da Síria O governo da Síria tem a intenção de aumentar a tensão e a situação de segurança na região E isto poderá acabar muito mal A comunidade internacional deve deixar claro ao Irã Que não tolerará mais suas atividades regionais de supervisão e financiamento ao terrorismo É importante salientar que o Estado de Israel e o primeiro-ministro já deixaram claro Que nenhuma atividade terrorista financiada pelo Irã Tanto em solo da Síria quanto do Iraque serão tolerados E as forças de defesa de Israel farão de tudo para neutralizar qualquer risco e ameaça à paz dos cidadãos de Israel Previsão do tempo A Meteoteca informou que hoje será parcialmente nublado a claro E as temperaturas vão cair Especialmente nas montanhas e no interior do país Haverá um aumento da umidade E as temperaturas estarão de acordo com a temporada As temperaturas previstas para hoje durante a noite são Kiratimoná de 22 a 36 Katsurim de 20 a 33 Tsfate de 19 a 29 Tiberias de 24 a 37 Nazaré de 22 a 32 Raifa de 25 a 31 Tel Aviv de 25 a 31 Jerusalém de 20 a 30 Askelon de 24 a 30 Engede de 29 a 38 Bercheva de 22 a 33 Arad de 19 a 32 Mitspiramon de 19 a 30 Yen Lat de 29 a 40 Graus Celsius Barril de pólvora Irã continua mentindo O ministro das Relações Exteriores do Irã O ministro das Relações Exteriores do Irã Muhammad Zarif afirmou que o Irã não está buscando aumentar as tensões Em uma reunião com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe Zarif acrescentou Acreditamos que todos os países devem poder usufruir de seus direitos sobre o direito internacional Obviamente, Zarif, bem como outras serpentes iranianas, o líder supremo Ali Khomeini e o presidente iraniano Hassan Rouhani não param de mentir Irã está financiando o Hezbollah, o Hamas e milícias chiitas contra Israel na Síria e no Iraque Além dos rebeldes no Iêmen contra a Arábia Saudita Enquanto a comunidade internacional não remover as muitas cabeças da mesma serpente O mundo não terá paz, principalmente no Oriente Médio Se a pressão do Irã continuar, o barril de pólvora que está na região poderá acabar explodindo Israel alerta Líbano Hezbollah poderá levar o país a um desastre O secretário-geral do Hezbollah, Naim Kassan, foi entrevistado na quarta-feira no canal russo RT, em árabe, sobre o discurso retórico em Beirute e deixou claro que a organização não pretendia comentar o caso Este é nosso direito de responder O golpe que Israel receberá será surpreendente Kassan reiterou as ameaças de Nasrallah e a organização Não podemos simplesmente ignorar o ataque israelense É nosso direito de responder Vamos responder e o golpe que Israel receberá será surpreendente Não forneceremos mais informações sobre a resposta planejada Ele disse que o presidente libanês próximo do Hezbollah, Michel Aoun, apoia as intenções da organização O presidente também acha que não devemos ficar em silêncio contra a agressão israelense E que temos o direito de responder, disse ele O jornal Ashak Alawas de Londres informou nesta manhã que após o ataque fraudulento em Beirute atribuído a Israel e a sombra da atenção e preparação no norte de Israel em face da tentativa de vingança do Hezbollah Os libaneses também estão falando com autoridades internacionais É uma tentativa de evitar a deterioração da situação O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, conversou com o secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo e altos funcionários do governo da Rússia, pedindo-lhes que hajam para conter Israel Segundo o relato, Hariri enfatizou em suas conversas com vários elementos que Israel é responsável pela última escalada e o acusou de violar a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU A resolução 1701 acabou com a Segunda Guerra do Líbano em 2006 Hariri acredita que o Hezbollah provavelmente responderá ao ataque Levantando preocupações de que a resposta irá deteriorar ainda mais a situação do país O que poderia levar a um surto total Na última vez que o Hezbollah agrediu Israel, o Líbano foi praticamente destruído Em Israel, estão alertando que se um ataque perigoso do Hezbollah acontecer Desta vez, as forças de defesa de Israel não porão limite a uma ação que varrerá o país Se no passado se limitaram a atacar os bairros do Hezbollah no sul de Beirute e as aldeias junto à fronteira de Israel Desta vez, o país inteiro será alvo da IDF Hariri acredita que o governo de Washington deve pressionar Israel para que pare com suas ações O Hezbollah está se preparando para responder com firmeza a um ataque atribuído a Israel De uma forma que não leva as partes à guerra Será mesmo? Foi o que alegaram duas fontes da organização terrorista à agência de notícias Reuters Um deles afirmou que a resposta do Hezbollah foi planejada para não levar a uma guerra que nem Israel e nem Hezbollah desejariam Segundo informações da mídia árabe, as forças de defesa de Israel teriam atacado no sul de Beirute na noite entre sábado e domingo Segundo os relatos, explosões foram ouvidas no Vale do Líbano e não houveram vítimas no incidente O presidente libanês, Michel Ayoun, respondeu ao suposto ataque israelense Dizendo que seu país tem o direito de defender após ataque israelense E disse, o ataque de drones israelense é como uma declaração de guerra Israel em alerta Ao mesmo tempo em que o Líbano e o Hezbollah estão ameaçando o Estado de Israel Um general da Unifil, a força de observação da ONU na região Passou informações de Israel ao governo libanês e ao Hezbollah dizendo Não respondam, caso contrário, o Líbano sofrerá uma calamidade Esta ameaça foi a mais direta e a mais dura feita até hoje pelo Estado de Israel Uma vez que o Oriente Médio está em uma situação crítica Onde qualquer erro poderá levar a uma guerra na região O espaço aéreo de 6 km da fronteira entre Israel e Líbano Foi fechado para voos civis devido a tensão de segurança Os aviões de pulverização que trabalham rotineiramente em áreas agrícolas próximas à fronteira Precisam obter aprovação individual antes da decolagem As forças de defesa de Israel estão em alerta máximo E com reforços ao longo da fronteira norte do país Vocês acabaram de assistir Notícias de Israel Direto de Sião pelo Café Torá Direto de Sião pelo Café Torá Direto de Sião pelo Café Torá Direto de Sião pelo Café Teste evaluated e a mais dura была de Natal